Mais de 5 milhões de estudantes já se inscreveram para o Enem deste ano. As provas ainda não estão marcadas. Enquanto isso, os estudos não podem parar. E para ajudar os candidatos, o Inep divulgou um material inédito que mostra os critérios usados pela banca que corrige as redações do Enem. O material antes restrito a quem corrigia a prova do Enem mostra os critérios utilizados para avaliar as redações do exame. Para saber detalhes levados em consideração na hora da correção da prova que tem grande influência na nota final, basta acessar o site do Inep. Para o Ministério da Educação, a nova medida traz resultados mais justos e transparentes. Para o sergipano Tony, que quer cursar medicina, é uma forma de diminuir os impactos causados pela pandemia. Sabemos que nesse momento, milhões de alunos em todo o país sofreram interrupções no seu ano letivo. Em especial, os alunos da rede pública de ensino. A esperança é que o Inep não pare por aí e continue procurando soluções para amenizar o impacto que a pandemia tem causado na vida dos estudantes. Ana Cláudia não deixou de estudar durante a quarentena. Ela acredita que a transparência sempre ajuda a reduzir a desigualdade. Para mim, a transparência no método de correção é algo muito importante e de conhecimento público, uma vez que o Enem é uma das principais formas de acesso à universidade no nosso país. Este professor de redação disse que a nova apostila vai ajudar, mas os alunos precisam estar em dia com o português. É possível que o candidato leia e estude a fundo os manuais disponibilizados pelo Inep e ainda assim não alcance uma nota excelente na redação. Afinal de contas, as ferramentas necessárias para se implementar o que está lá envolvem a língua portuguesa e o conhecimento sólido dela.